Foi divulgado a primeira chamada do novo reality de futebol, Uma Vida, Um Sonho, apresentado por Glenda Kozlovski. Ex-diretor do Fofocalizando o Caco Rodrigues, que brigou com Léo Dias e fez o programa perder a audiência, foi demitido da emissora. Doni de Nutil definirá a reality de empregos com SBT em março. A emissora está buscando por novo galã para a nova fase da novela As Aventuras de Poliana. E também, As Aventuras de Poliana já tem novo diretor definido. Veja mais sobre estas notícias agora no Giro SBTista que está só começando. No sábado dia 1º de fevereiro, foi divulgado no SBT, a primeira chamada do novo reality show Uma Vida, Um Sonho, que será apresentado pela apresentadora Glenda Kozlovski. O programa vai entrar no ar em maio e as inscrições já estão abertas no site da emissora. Veja agora a primeira chamada do programa. Jogar futebol na Europa, esse é o seu grande sonho? Então, fique de olho nesse lance. Se você é boleiro, tem entre 18 e 20 anos de idade e não joga em nenhum clube, chegou a sua grande chance de dividir o gramado com as maiores estrelas do futebol. Entre no site do SBT, inscreva-se para o reality show Uma Vida, Um Sonho. E prepare o passaporte, o seu contrato com o tímero frio pode estar mais perto do que você imagina. A direção artística do SBT resolveu demitir o ex-diretor do Fofocalizando o Caco Rodrigues. Ele assumiu o programa no final de abril do ano passado e perdeu o cargo dois meses depois. Caco foi colocado na função a pedido de Silvio Santos, que na época estava irritado com os barracos que aconteciam entre os apresentadores no palco e nos bastidores. A dispensa foi de forma acordada, uma vez que não há previsão de novos projetos para ele neste ano, disse o SBT em nota ao Notícias da TV. Depois de passar pelo Fofocalizando, Caco foi realocado para o Fábrica de Casamentos. Segundo o Fefito do portal UOL, o jornalista do ONU de Nutil poderá assinar contrato com o SBT, em março. Como já falamos várias vezes aqui no Giro, o SBT e o jornalista estão conversado desde o ano passado. A ideia do apresentador é comandar um reality show que ajudará desempregados a encontrar vagas no mercado de trabalho e dará dicas de investimento financeiro. O programa já teria despertado o interesse de um banco e de uma financeira. Vamos esperar até março para sabermos se ele entrará no time de SBTista ou não. Diz aí nos comentários o que você acha. O SBT começará a gravar a segunda temporada de As Aventuras de Poliana em março. Mas os testes para novos atores que entrarão na novela na segunda fase já estão rolando na emissora. Os diretores e os produtores da novela escrita por Iris Abravanel estão à procura de um novo galã. Este galã disputará o coração de Luisa com o professor Marcelo e o senhor Pendleton. Em breve a emissora anunciará os novos atores contratados. Ainda falando de Poliana, a emissora anunciou o novo diretor da trama, será Ricardo Mantonelli. De acordo com a coluna de Flávio Rico, do UOL, o diretor está há pelo menos sete anos na emissora e, até então, exercia a função de colaborador na trama infantil. Ainda não há previsão para estreia na TV, mas especula-se que deve acontecer até a metade deste ano. Por hoje é só. Semana que vem voltamos com mais notícias. Antes de ir, quero dizer a vocês que estamos no Instagram também. E se você não é inscrito neste canal, aproveite para se inscrever agora. Eu sou Raquel Oliveira e este foi o Giro USB-Tista de hoje. Até mais!